E o senador Marcos Duval, ele resolveu desabafar, abriu o coração e falou que a esposa dele pediu o divórcio. De coração aberto, ele revelou tudo. Exatamente, pé de pano, sem mais delongas. Vamos ver aí. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui, aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo o que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão, sozinho, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família. E só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. O Marcos Duval abriu o coração. Desabafou e disse tudo o que está acontecendo com ele. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Qualquer novidade sobre o tema, a gente traz aqui para vocês. Deixem o like e compartilhem o vídeo. É isso aí, faz como o pé de pano disse. Muito obrigado. Cabo!